Fala galerinha, bem-vindos ao canal GameZone e mais um relembrando com o jogo Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, na verdade esse aqui é o Substance, eu nunca entendi direito o que tem na versão Substance, por exemplo, tem o Metal Gear Solid 3 Substance, não, na verdade o 3, não lembro, esse aqui tem o Substance. Não sei o que tem de diferente, etc, porém Metal Gear é uma série que eu sempre gostei bastante até o número 4, do 4 pra frente eu tô cagando, o 5 eu acho uma bosta, mas eu não quero falar disso, bom, eu espero que eu não vá tomar nada de direitos autorais pelo jogo, essas coisas que isso é um pouco chato, eu não sei o que é isso aqui, Tanker Plant, Tanker Plant, não sei o que, então eu vou botar o Tanker Plant. Nível de dificuldade normal, eu vou estar jogando e comentando algumas coisas do jogo, né, por exemplo, do que algo que, eu poderia desistir animação, só que a animação é muito grande, mas é muito bonita, e tem a música, etc, então, eu vou dizer outro pro gameplay que é o mais interessante, apesar de que todas as animações de Metal Gear é incrivelmente foda. Então, voltando agora pro jogo, qual é o ponto principal no início? Depois que o Metal Gear não acabou, passou-se um tempo, e Snake junto ao Otacon fizeram uma agência, uma ONG, pra, tipo, identificar todas as Metal Gears, porque o Otacon, ele liberou aí, Otacon não. Então, o Ocelot, ele, ele, quando no Metal Gear 2, ele, parece que ele levou os planos, as plantas do Metal Gear, ele vendeu pro mercado negro, pra outros países também criarem suas próprias versões de Metal Gear. E aí, pra manter o controle disso, é, Snake e o Otacon criou essa ONG chamada Philanthropy, certo? Essa é a Philanthropy. Graças a isso, eles ficaram sabendo desse navio, que aparentemente estaria levando algum tipo de arma nuclear. Eles não tinham certeza que era um Metal Gear, mas pra isso eles tinham que ter alguma prova, então, Snake foi, se infiltrou dentro desse navio. Só que, acaba que não terá só o Snake, de surpresa dentro desse navio, certo? Eu vou pular aqui logo. Aqui vai chegar um outro grupo russo, que é o tal de um Sergei Gorlokovitch, certo? É o tal de Sergei Gorlokovitch, ele também tá invadindo aí, pra pegar o Metal Gear Ray. Até o momento, Snake não tem muitas informações sobre isso. E um outro grupo também, vai entrar no meio. Eu não lembro se é esse aí, eu acho que esse é tal grupo do Sons of Liberty. Fons of Liberty, que eles querem o Metal Gear, pra poder recuperar aí, o poder da Rússia. Com o poder do Metal Gear, que eles querem reerguer a Rússia. Mas não é exatamente isso que Orcelot quer. Orcelot quer outra coisa. Uma coisa que eu achei interessante, a mudança do Metal Gear 1 pra Metal Gear 2, é que no Metal Gear 1, a conversa entre eles era baseada em quadrinhos. A no 2, eles fizeram com imagem CG, certo? Uma função interessante, apertar o botão quadrado, que a gente pula todas as conversas rapidamente. Várias coisas interessantes foram implementadas nesse Metal Gear, e ele só foi lançado, tipo, praticamente logo no início do Playstation 2. Então, foi muita ousadia de Hideo Kojima fazer esse Metal Gear logo no início, e ele queria mostrar o poder desse videogame. A intenção dele não era nem tanto focar nos gráficos, mas mesmo assim ele tem um gráfico lindo, tá? É um dos gráficos que eu acho mais lindos do Playstation 2. A ideia do jogo era interação com item, a interação, os tipos de ações que os soldados teriam. Era muito foco na inteligência artificial do jogo. Agora eu já me perdi, peraí. O foco na inteligência artificial do jogo era grande. Aqui os soldados aqui, eles te reconhecem pelo barulho. Aqui tá fechado, eu vou ter que ir ali em cima. Se o boneco tiver aqui de boa e ele espirrar, os guardas vão identificar ele. Precisamos ter muito stealth nesse jogo. Ai caramba, a volta fica. Tanto que o objetivo principal é não estar matando os inimigos. Estar lutando eles pra dormir. Entra, 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 entra. Droga! Não! Não tem nada aqui, meu filho. Sai daí. Vai dormir. O que que tu quer, cara? Cala a boca. Beleza, já entendi. Eu sei como é que abre a porta. Tchau. Nesse momento aqui mesmo. Se os... Os guardas vierem aqui achar um corpo dormindo... Beleza, eles só acordam o corpo. Mas se eles acharem o corpo morto, aí eles ativam o alarme. Isso é muito interessante. Tem várias formas de a gente estar enganando os inimigos. Por exemplo, se eu passar aqui e deixar pegadas... O guarda vai achar isso estranho. Tinha um tiro na cabeça. É a maneira mais rápida de botar eles pra dormir. A gente pode estar abrindo os corpos. Pra ver se tem alguma coisa. Tinha um tiro na cabeça. Agora, larga o corpo aí. Pronto, ó. Larguei o corpo. Aí eu pego alguma coisa. Eu posso guardar esse corpo em algum lugar também. Outra coisa interessante é a interação com os itens que a gente pode quebrar no cenário. A gente pode também distrair os inimigos com revistas. Se for uma revista feminina e largar no chão, eles ficam distraindo, olhando a revista. Na verdade, até o Snake fica distraindo, olhando essas revistas. Aqui, ó. A gente pode também estar se escondendo de inimigos. A gente entra dentro dessas caixas aqui quando os inimigos estiverem no modo alerta. E acaba se saindo delas. Mas tem hora que não é tão fácil fazer isso, não. Deixa eu ver aqui. Não vai ter mais nada, certo? Ah, eu esqueci de citar antes. Outra coisa que eu tenho adicionado foi o fato da mira fazer essa forma aqui. Só que a gente não pode andar. Só pode mirar. Na versão do PS2, é mais legal que se eu botar a mira e segurar, aí eu soltar o botão quadrado, bem devagar, ele não atira. Não estou acontecendo isso aqui porque eu estou com controle genérico de PC. Eu não estou jogando a versão de PS2 porque aí não ficaria muito bonito. O interessante no jogo também é a história, que é muito complexa. A gente começa pensando em uma coisa e no meio do jogo toda a história muda. Aqui vai ter vários reféns nesse navio que esse grupo dos Taisons of Liberty vão pegar. E, claro, o Acelote vai ferrar com eles tudo. Aqui a gente já vai logo enfrentar o primeiro boss, que é a filha do Sergei Golovic. Essa animação aqui eu vou deixar, que é bem legal essa animação. Até hoje eu ainda acho que o Metal Gear 2 tem muita coisa para ensinar para muitos jogos atuais, tá? Muita coisa mesmo. Todo o enredo dele eu acho muito bom. Aqui na história, como o Ocelote, ele se infiltrou, ele entrou nesse grupo porque ele também é russo, o Revolver Ocelote, e ele vai na intenção de ajudar, só que ele não quer ajudar. Ele quer os planos do Metal Gear, ele quer pegar o Metal Gear Ray para ele. Porém, o Metal Gear Ray estava já pronto para ser usado quando o Ocelote foi lá para pegar. O Ocelote acabou explodindo todas as bombas que ele colocou no navio. Isso foi tudo pelos ares. O Snake vai ficar preso. Vai ficar afundado. Todo mundo vai dar ele como morto. Vão culpar ele pelo que aconteceu. Eu não usei esse jogo ainda, o que é uma pena, porque é um jogo muito bom. Teve uma parte que eu empaquei esse jogo. Vai surgir também um novo protagonista, que é o Raiden. E que vai misturar mais coisa na história. Tem um boneco que parece o Gray Fox, mas disseram que não é o Gray Fox. Mas parece muito o Gray Fox. Snake, você descobriu onde esse navio está? Eu lembro que quando eu vi esse jogo na revista, eu fiquei babando e louco para poder jogar ele logo. Porém, eu não ia jogar ele tão cedo, porque eu vi isso logo quando saiu o trailer na E3. Então, na revista, acho que foi na Ação Games que eu vi as imagens do jogo falando sobre a inteligência artificial dele. Que para a época era muito boa, até hoje é muito boa a inteligência artificial do jogo. A física também é muito do caralho. Essa aí é a filha do Sergei. Esqueci o nome da vaca. E é uma boa gatinha, viu? Aqui, como a gente não tem uma arma de fogo, nossa arma de tranquilizante, a gente tem que atirar e ficar atirando nela até ela desmaiar de tanto tranquilizante que a gente vai colocar nela. Olha o papai dela aí, ó. Vamos matar que eu estava cortando aqui logo e vamos ver minhas falhas no jogo, certo? Porque com certeza vai haver várias aqui. Ai, caralho, já tive uma. Eu estou péssimo nesse jogo. Eu tive que tirar a música para evitar que eu tomo alguma retenção de direitos autorais. Minha vida, minha família. Isso. Errei. Ave! Estou sem bala. Mentira, velho. Meu Deus. Ah, tem um detalhe interessante. Aqui a gente tem medo que a gente comece a sangrar. O que a gente tem que fazer? Droga. O que a gente tem que fazer? Parar no canto. Me agachar. Esperar. Eita, meu Deus. Nossa, que mira. Sério? Aleluia, acertei um tiro nela. Aí, ó. Aqui está cheio de sangue no chão. Vamos aqui para o canto. Tem duas maneiras de eu parar esse sangramento. Uma é essa aqui, ó. Eu vou parar aqui. Eu vou esperar aquela barra encher, ó. Ela vai enchendo até o ponto de parar. Depois. Ai. Pronto. Ali já não enche mais. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que abrir aqui meu inventário e usar um life. Aí, ele vai. Desliguei o botão sem querer. Vai. A machinha não está pegando mais. Que viagem. Por algum motivo, a machinha parou de pegar. Droga. Sai. Ai, a machinha feia de uma égua está me atrapalhando. Agora, ela vai quebrar os negócios para me atrapalhar. Essa parte é um pouco chata. Só que, às vezes, a gente consegue acertar ela por trás do negócio. Ah, droga. Toda hora eu me esqueço que a machinha não está pegando. Ai, pega na mulher. Espera. Está aqui. Isso. Está quase lá. Acho que mais uns quatro tiros e acabo com ela. Pronto. Agora. Vagaba. Botou um negócio bem na minha cara. Droga pegou na parede. Aê, acabou. 14 minutos de vídeo. Está grande já. Eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui. Então, esse aqui, cara, é o Metal Gear Solid 2. Um jogo que eu acho muito bom e que eu não zerei, porque eu sou burro e parei em uma parte. A história dele é muito boa. Quem tiver curiosidade, é só pesquisar na internet. Tem vários textos comentando da história do jogo, que é muita coisa para entender. Traição. Coisa que você não esperava. Então, vale a pena experimentar esse jogo. É muito legal. Então, a gente vai terminando por aqui. Se você gostou deste vídeo, deixe o like. Se inscreve no canal. Tem vários vídeos legais para vocês conferirem. A gente está fazendo live no YouTube, na Twitch, com restreaming. Também tem o nosso Twitter, caso você queira saber dos novos vídeos, que são sempre postados lá na Twitch. E tem também o nosso perfil no Alvanista. É isso aí. Valeu. A gente se vê em outro vídeo. Tchau. Obrigado.